Música Quando fizer algo nessa geração Não faça sempre Pode me chamar senhor Eu estou aqui Estou ao seu dispor Quando fizer algo nessa geração Não faça sem mim Música 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 Eu quero que você coloque a mão no teu coração Amém Amém E nós vamos orar pela palavra Tá bom Tá bom Então pode ficar aí com o seu olhinho aberto Uma mãozinha segurando a sua oferta A outra no coração Nós vamos orar assim Vocês vão orar comigo tá bom Vocês vão me ajudar Vou falar assim Senhor Jesus Nesta hora Eu apresento O meu coração Para que ele seja como uma terra fértil para que a tua palavra caia num bom terreno e venha frutificar e venha florescer e venha crescer que nada roube a tua palavra do meu coração em nome de Jesus amém então olha só não sou eu que vou trazer a palavra pra vocês, tá bom? eu vou chamar meus amigos pra trazer a palavra e eu também vou ouvir junto com vocês vocês sabem quem que vai trazer a palavra pra vocês hoje? a tia Isa? não quem mais? quem arrisca? não ah, um homem que tá ali? também não ah, peraí, peraí, peraí peraí que alguém descobriu peraí alguém descobriu escuta quem é que vai trazer a palavra pra gente hoje? agora todo mundo junto é os quadradinhos então quem é que vai trazer a palavra hoje? isso mesmo muito bem então, ó vamos ver o que eles têm pra falar pra gente? então vamos lá presta atenção uau mais um dia de trabalho eu amo o que eu faço? ajudo as crianças idosos atravessar a rua oriento o motorista tiro dúvida dos pedestres espera aí isso aqui não tá com cara de rua não o que está faltando? ah, já sei está faltando uma faixa de pedestre crianças você sabe para que serve a faixa de pedestre? isso mesmo para as pessoas poderem atravessar com mais segurança evitando ao máximo os acidentes esse cruzamento não está seguro está faltando um semáforo é um semáforo é um semáforo para que serve um semáforo mesmo? legal para que as pessoas que dirigem e os pedestres possam se movimentar de forma segura e aí e aí e aí Pare, pare, o que está acontecendo? Você não está vendo que existe um semáforo aqui? Ah, é, seu guarda, sabe como é, né? Não, não sei, você pode me explicar? É que não tinha ninguém passando na faixa e então... Não importa, você não conhece as normas de trânsito? O sinal está vermelho. E o que tem com isso? Misericórdia. Crianças, vamos ensinar algumas regras para esse motorista? Legal, vamos lá. Legal, vamos lá, então vamos aprender. Quando o semáforo está vermelho, significa... Regras para o motorista. Quando o semáforo está vermelho, significa que os carros e as pessoas precisam parar. Quando o semáforo está amarelo, significa que o sinal vai mudar. Vermelho, em breve as pessoas precisam ficar em alerta. Quando o semáforo está verde, significa que é seguro, siga em frente. Então, é muito importante sempre prestar atenção nas cores do semáforo, para garantir a segurança de todos. Vamos repetir mais uma vez? Vamos, pare. Vamos lá, vamos aprender direitinho. Quando o semáforo está amarelo, significa que o sinal vai mudar para vermelho. Em breve, as pessoas precisam ficar em alerta. Quando o semáforo está verde, significa que é seguro, siga em frente. É muito importante sempre prestar atenção nas cores do semáforo, para garantir a segurança de todos. Vocês entenderam? E você, quadradinho azul? Sim, eu entendi sim. Ah, legal. Então, vamos lá. Alto, vamos lá. Alto lá. Mocinho, onde você pensa que vai? Ai, seu guarda, desculpa. É que eu estava, eu estou muito assustada e eu queria saber, saber. Meu Deus, seu guarda, me desculpa, de verdade. Calma, amiguinha. Já vamos procurar sua mãe. Mas, me conte, o que aconteceu? Deixe-me ajudar. Pode confiar em mim. Então, eu estava andando pela rua, sozinha. Ai, do nada, um estranho começou a me seguir. Ai, eu fiquei muito assustada e comecei a andar mais rápido. Mas, ai, ele veio chegando mais perto e me convidou para ir na casa dele. Ai, eu saí correndo. Por isso que eu fiquei assustada e ele estava me seguindo, que eu acabei atravessando o sinal. É, mas eu acho que você fez muito bem, viu? Oxi, você fala? Lógico, lógico que eu falo. Fiquei observando toda essa confusão que aconteceu aqui e quero te dizer uma coisa. Não sirva apenas para cuidar do trânsito, mas também posso ensinar as crianças a cuidarem e protegerem o seu corpo. É? Mas como isso? Você já reparou como o seu corpo é perfeito? Olha aí para a sua mão. Mexa elas. Com elas, você pode pegar objetos, escrever, desenhar e fazer muitas coisas legais. E muitas coisas diferentes, muitas atividades diferentes com os nossos amigos. Elas são muito importantes para nos ajudar a explorar o mundo. Agora, olha para os seus pés. Eles o ajudam a caminhar, correr, pular e os levam para muitos lugares. O seu rosto também é importante, porque é através dos seus olhos, nariz, ouvidos e boca que vocês conseguem ver, cheirar, ouvir e comer blanches deliciosos. Além disso, temos partes do nosso corpo que não conseguimos ver. Por exemplo, o coração que bombeia o nosso sangue por todo o nosso corpo para realizarmos as atividades do nosso dia a dia. Há também partes que precisamos proteger e não deixar que ninguém toque. Sabem, foi Deus que fez o nosso corpo assim tão maravilhoso. E isso me faz lembrar de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Crianças, vamos ouvir uma história? Eu também quero ouvir. No começo, as pessoas não faziam coisas ruins umas para as outras. Não existiam estranhos que perseguiam crianças, nem nada disso. Infelizmente, as pessoas começaram a desobedecer a Deus. Avançaram o sinal vermelho e o mal entrou no coração delas. Isso deixou Deus muito triste. A maldade afastou as pessoas de Deus, que é bom e não gosta do que é mal. Para resolver esse problema, Deus enviou seu filho Jesus à terra. Jesus nasceu como um bebê na cidade de Belém. Mas essa história vocês já conhecem, né? Com certeza. Talvez o que vocês não saibam é que o bebê Jesus cresceu, tornou-se homem e ajudou muitas pessoas. Ele falou sobre o amor de Deus, ele alimentou muitas pessoas, curou doentes e ensinou que devemos amar uns aos outros. Um dia, quando Jesus já era adulto, ele disse que as pessoas são como ovelhas. Vocês sabiam que as ovelhas, elas precisam muito de alguém que cuide delas e as proteja? Pois Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em outra ocasião, os amigos de Jesus tentaram proibir algumas crianças de chegar até ele. E ele não gostou nada disso, ele não gostou nada disso, ele repreendeu seus amigos. Depois, ele recebeu as crianças e conversou com todas elas. E as abençoou. As crianças têm um lugar especial no coração de Jesus. Ele ama todas as crianças, e vocês também. E ele não quer que ninguém faça mal às crianças. Você, criança, é tão importante pra Jesus, que ele entregou a vida por você. Um dia, homens maus prenderam Jesus, sem que ele tivesse feito nada de errado. E o pregaram em uma cruz. Ali, Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. Sabe, pecados como brigar, mentir, ser maldoso com os outros, fazer bullying e tantas outras coisas. Por causa do que Jesus fez, nós podemos ser perdoados e receber uma vida que é eterna. Mas, será que essa história termina com a morte de Jesus? Não, claro que não. Algo maravilhoso aconteceu no terceiro dia, depois que Jesus morreu. Ele voltou a viver. Isso mesmo. Ele ressuscitou. E quem acredita que Jesus morreu e ressuscitou pra o salvar? E quem quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a mão aí. Amém. 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 Assim, nós podemos fazer parte da família de Deus. Não existe nada melhor do que ser perdoado, limpo de todo mal e tornar-se filho de Deus. Você quer receber Jesus em sua vida agora? Sim. Então, repete assim, Senhor Jesus. Eu abro meu coração pra você entrar e fazer morada. Eu creio que tu és o Filho de Deus que veio ao mundo e morreu pra me salvar. Amém. Amém. Crianças, o amor de Jesus, ele não é um amor só de palavras. Ele é um amor de verdade. Ele quer cuidar de você e te ajudar sempre que você precisar. Se algum dia você enfrentar algo assustador ou você tiver com muito medo, diga, Jesus, eu preciso da sua ajuda. Jesus, me socorre. E Jesus também quer dar a você a coragem de dizer não. Caso alguém queira tocar em você de uma forma estranha. Vocês entenderam? Então, toda vez que a gente precisar de ajuda e de socorro, pra quem nós podemos pedir? Pecorro. Isso mesmo, Jesus. Mas e se alguém quiser fazer o mal ou te tocar de uma forma estranha, nós podemos dizer? Não. Todo mundo de novo? Não. Isso mesmo. Vocês ouviram o quanto Jesus nos ama? Mas preciso lhe contar uma coisa. O quê? Infelizmente, muitas pessoas têm um coração mau. Elas não entendem que Deus criou o nosso corpo para ser cuidado e respeitado. Avançam o sinal vermelho, machucam crianças com violência e também com toque que as deixam confusas, tristes, com medo e vergonha. Às vezes, essas pessoas más ameaçam as crianças, dizendo que se contar o que aconteceu pra alguém, algo ruim vai acontecer com elas ou com a família delas. Por isso, precisamos ficar alertas e se sentirmos que alguém quer nos fazer mal, que algo está estranho ou confuso, precisamos procurar um adulto de confiança. Vocês sabem o que é um adulto de confiança? É alguém que você pode confiar, que acredita em você e te protege. É alguém que você pode contar segredos e pedir ajuda. Pode ser sua mãe, seu pai, seu vovô, sua vovô, a titia, a professora da escola e até os tios aqui do Kuto Kids. Vocês têm adultos de confiança? Muito bem! Nunca esconda nada do seu adulto de confiança, certo, crianças? Filha! Mãe? Filha, cadê você? Mãe! Ai, filha, eu te achei! Meu Deus, mãe, eu tô muito assustada. Fica calma, não. Fica calma. Eu estou aqui. Pode ficar calma, vai dar tudo certo. Eu confio em você. Você pode confiar em mim. E eu estou aqui pra te proteger. Ai, mãe, sabe o que aconteceu hoje? Eu tava andando na rua, aí veio um cara estranho atrás de mim. Aí eu comecei a andar mais rápido, mas ele me alcançou e começou a correr atrás de mim. Eu fiquei com tanto medo. Ah, aí ele me chamou pra ir até a casa dele. Aí eu fiz o que a senhora me mandou fazer. Eu corri. Certo? Você fez certíssimo. Tem que correr mesmo. E corre e grita e pede socorro pra quem estiver perto, se tiver alguém. E pede pra me chamar, pra me ligar. Mas você pode sempre contar comigo. Agora essa situação passou e tá tudo bem. Certo? Vamos pra casa? Vamos, mãe. Meu Deus. Já que está tudo resolvido, já que a rua está em ordem e todos aprenderam sobre a importância de proteção do semáforo, eu também já vou indo. Até porque hoje foi um dia cheio. Tchau, tchau, crianças. Até mais. Glória a Deus. Eita! Gente, vocês viram quanta coisa importante foi falado aqui? Gente, vocês viram esse semáforo? Quantas coisas ele nos ensinou? Então vamos lembrar. Vermelho é? Pare. Amarelo é pra ficar alerta. E verde? Verde pode seguir. Verde é porque tá liberado, não é verdade? Pois é. Vamos lembrar também outra coisa que o semáforo nos ensinou, muito importante. Semáforo nos ensinou que assim como na rua, né, que tem a faixa de pedestre e que tem o semáforo de segurança, a gente também precisamos ficar alertas com o nosso corpo. Vocês sabiam que o nosso corpo também é um lugar de segurança? Sim. E vocês sabem que o nosso corpo, ele também tem sinais de alerta? Sim, muito bem. Olha só, pra vocês terem uma ideia. Quem é que cuida do seu corpo? Sim, o seu corpo é o seu bem mais precioso. E você precisa cuidar dele, amém? Então, eu quero que vocês me falem aí como que nós podemos cuidar do nosso corpo. Tomando banho, muito bem. O que mais? Comendo, né? Mas é... Pode, gente? Peraí. Nós podemos comer só besteira? Só doce, bala, salgadinho, coxinha? Não. O nosso corpo precisa se alimentar de coisas saudáveis. Muito bem. Comida, legumes, verduras, frutas. Então, vamos lá. Então, é tomando banho, é comendo coisas saudáveis, se tratando, escovando os dentes. Ah, se hidratando, sim. Ah, e tem uma coisa também que ninguém falou aqui. Muito importante também. Nós precisamos beber... Isso mesmo. Olha como vocês são inteligentes. Agora, olha só. Vira pro seu amigo aí do seu lado e fala assim pro seu amigo. O meu corpo... É meu. Vira pro outro lado e fala. Pro outro amigo agora. O meu corpo... É meu. Então, alguém pode chegar aí e pode chutar o seu corpo? Você vai deixar? Não. Claro que não, né? Ah, e alguém vai vir e vai puxar seu cabelo e vai sair correndo. Você vai ficar dando risada? Não. Não, o cabelo é seu. Quem tem que cuidar é você. Agora, a gente vai ver algo muito importante. Nós vamos agora voltar nossos olhos pra palavra. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para te proteger. Exatamente. Então, o Senhor, Ele sempre vai te ajudar. Toda vez que você precisar de proteção, você pode contar com Jesus. Você pode orar. E Ele está sempre pertinho para nos guardar e nos proteger. E nós vimos aqui também que nós precisamos ter um adulto de confiança. Muito bem. E quem pode ser esse adulto de confiança? Pode ser o papai. Pode ser a mãe. vovó, tia, os tios. Pode ser uma professora da escola? Talvez pode ser. Pode ser o diretor. Pode ser os tios do Kids, os professores do Culto Kids? Pode também. Pode também. Mas pra que essa pessoa seja de confiança, vocês precisam examinar muito bem. Porque tem que ser uma pessoa que acredita em vocês. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que acredita. Tem que ser uma pessoa que vai te proteger. Agora, se a pessoa mentir, falar que vai te proteger e, na verdade, ela ficar fazendo coisas que você não gosta, aí, ó, essa pessoa não é um adulto de confiança. Vocês entenderam? Tá ligado? Então bate aqui em mim. Vai. Tá ligado. Aê! Muito bem. Então agora eu vou trazer minhas amigas aqui. Minha amiga e meu amigo, na verdade. Eles estão chegando. Chegou. Então, essa daqui é a minha amiga, Josefina. E ela é muito esperta. Ela já ouviu a pregação, a palavra dos quadradinhos. E ela sabe que o corpo é dela. E ela sabe que no nosso corpo tem alguns sinais de alerta. Por exemplo, gente, como eu falei, alguém pode te chutar? Não. Então, aí é um sinal de alerta. Opa, é proibido. Farol vermelho. Ninguém pode te bater e te chutar. Tá bom? Da mesma forma, tem lugares no nosso corpo que as pessoas podem tocar. E tem lugar do nosso corpo que não pode tocar. Ninguém pode tocar. Tem lugar do nosso corpo que a gente precisa ficar em alerta. Tá bom? E quando é um lugar liberado que pode tocar, qual é o semáforo que a gente aprendeu? Qual é a cor do semáforo? Verde. Então, eu quero que vocês falem pra mim. Ah, mas quem mandou revelar o segredo? Era pra esperar. Já contaram? Mas segura aí, tá bom? É o Zequinha, gente. O Zequinha tá apressado. Ele tá igual o motorista. Zequinha, segura aí, Zequinha. Então, vamos lá. Gente, tem os lugares que pode tocar. Por exemplo, alguém pode vir e tocar aqui em você? Ah, sim, gente. Tocar aqui, não pode? Pode, gente. Pode. Olha ela ajudando a gente aqui. E no nosso ombro? Alguém pode vir e colocar... Sim, não tem problema. E aqui, pessoal? Pode, pode. Tá. Agora, segura aí o meu amigo. Vamos pensar em lugares de alerta. Eu vou apontar e aí vocês vão falar se for um lugar de alerta. Lembra que o alerta, qual é a cor? Amarelo. Se for um lugar de alerta, vocês vão fazer assim. Quem achar que não, aí não é um lugar de alerta. Vai fazer assim, tá bom? Então, vamos treinar uma vez, todo mundo. Se vocês acham que aqui é um lugar de alerta, vai fazer como? Assim. E se vocês acham que... Ah, não. Eu acho que aí não é um lugar de alerta, não. Como que a gente faz? Muito bem. Vocês são muito inteligentes, viu? Olha, hoje veio umas crianças especiais. Presta atenção. Aqui é um lugar de alerta? Beleza. Um ou outro achou que não? Tá. Deixa eu ver. Aqui é um lugar de alerta? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Meu amigo vai mostrar pra gente. Vamos lá. E a nossa amiga... Ah, olha só. Lugares de alerta. Olha, então aqui é um lugar que se te tocarem, você precisa prestar atenção e ficar alerta. E se você não gostar, o que que você vai dizer? A gente ouviu na historinha. Se você não gostar, o que você vai dizer? Não. Tá. Joelho é um lugar de alerta? Pra algumas pessoas, sim. Tem pessoas que não gostam. Eu não gosto que toquem no meu joelho. Então, pra mim, já é um sinal de alerta. Mas tem pessoas que gostam. Mas aqui é, sim, um lugar de alerta. Tá bom? Na nossa mão, é um lugar de alerta? Olha, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Depende. Depende de quem está pegando na sua mão. Depende de como essa pessoa... Por exemplo, olha só. Se a sua mãe pegar na sua mão, vai ser um sinal de alerta? Não, não. Seria um sinal verde. Mas e se um estranho vim te pegar pela mão? Aí já não é? Opa! Uma pessoa vim querer pegar na sua mão. Se um estranho... Eu vou explicar. Se um estranho quiser te pegar pela mão, você já... Opa! Fica alerta. Agora, se ele te pegar e ele te levar pra algum lugar, aí não. Aí já é vermelho. Entenderam? Tá. Mas, isso mesmo. Grita, sai correndo. Olha só. Gente, agora... Vamos... Ó, olha aqui pra mim. Olha aqui. Ela vai nos ajudar. Ainda tem mais. Agora tem o vermelho. Gente, vermelho é um lugar proibido. Não é ok? A gente entendeu isso hoje. Então, vamos lá. Eu quero perguntar e vocês vão me dizer, tá? Aqui. É um lugar proibido, sim ou não? De alguém pegar. Ó, pra muitos, sim. E aqui, na boca. É um lugar proibido, sim ou não? Sim. Sim, é um lugar proibido. Até porque a nossa mão é suja. Ninguém pode colocar a mão na sua boca. Nem dentro da sua boca. Nem fechar a sua boca. Não pode, tá? Ó, nos lugares proibidos, a gente vai falar assim. Não, não, não. Comigo, não. Ok? Então, eu vou apontar. E aí, se vocês acharem que é proibido, vocês falam. Não, não, não. Comigo, não. Ok? Então, vamos lá. Josefina vai ajudar a gente. Aqui é proibido? É proibido. Então, o que a gente fala? Não, não, não. Comigo, não. Isso mesmo. Tem outras partes também que são proibidas. Nós chamamos essa parte do corpo como partes íntimas. Onde, normalmente, geralmente, todos os dias, a gente cobre com as nossas roupas. Porque são partes íntimas. Então, nós podemos considerar aqui como uma parte íntima? Sim. Nós podemos considerar aqui como uma parte íntima? Sim. E se alguém quiser tocar nessas partes, o que a gente vai falar? Não, não, não. Comigo, não. Então, passa pro próximo. Nossa, olha, vocês acertaram, viu? Olha os lugares proibidos. Muito bem. Mas não é só na parte da frente que a gente tem lugares proibidos. Passa aí, Tio. Olha só. Nas costas também. Então, aqui nas nossas costas, tem lugar que é permitido? Tem. Se alguém colocar a mão aqui nas suas costas, tudo bem. Não tem problema. Tá? Agora, tem lugar nas nossas costas que é proibido? Sim. Sim, porque nas nossas costas, também nós temos partes íntimas. E aqui, pode passar. Ó, tá vendo como ela tá nos ajudando, nos mostrando? E se alguém quiser tocar nas suas partes íntimas, o que você vai dizer? Não, não, não. Comigo, não. Mas, além da Josefina, pode passar, nós temos também o nosso amigo Joãozinho. E o Joãozinho, ele também veio mostrar pros meninos que tem lugares que pode e lugares que não pode. Então, vamos lá ver. Quais são os lugares liberados, Joãozinho? Joãozinho vai nos dizer. Ah, legal. Olha, igual a Josefina, tá? Cabeça, ombro, cotovelo, muito bem. E tem algum lugar de alerta aí, Joãozinho? Mostra pra gente. Ah, olha só, o umbigo já é pra prestar atenção. Se querer pegar na sua mão for uma pessoa estranha. Ah, muito bem. Joelho. Tá bom. Agora, olha só, o Joãozinho, ele também tem partes íntimas, tá? E nessas partes íntimas, não podem tocar. E quais são elas, Joãozinho? Tá vendo? Na boca, nós falamos que é proibido, tá? Nós temos partes íntimas também dos meninos. Ninguém pode tocar, viu? Ninguém pode passar a mão. Vamos lá pro próximo. Atrás também. Então, vamos lá. Ele vai mostrar pra gente, nas costas... Ah, entendi. Ele não quis... Ah, ele tá com vergonha? Então, a gente tem que respeitar. Porque o corpo é dele. E aí, o nosso corpo, quem tem que cuidar, somos nós. Não é verdade? Então, tá bom. Muito obrigada. Uma salva de palmas pro Joãozinho. Uma salva de palmas pra Josefina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.